Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho isso tão bonito de ser abstrato, baby A beleza mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Precisa saber Precisa saber Precisa saber Nossa Nossa essa eu quero mais Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é só ilusão E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Lá, 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 lá Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Lá, 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 lá Lá, 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 aonde quer que eu vá Lá, 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 Obrigado.